Se eu soubesse disso antes, eu não tinha perdido tanto dinheiro no tigrinho, c******o! Tropinha! Plataforminha nova lançada essa semana! Testei! Testei aqui e já tô conseguindo forrar a plataforma nova. Por que que é boa? Plataforminha quando lança, não tem muitos cadastros, então ela acaba dando bônus, dando vários bônus pra maus usuários. Então essa que é a hora exata de se cadastrar na casa, fazer o primeiro depósito, ó, forrar. É pra forrar essa semana, galera, mas tem que ser assim, ó, rápido. Já começa logo a forrar, porque plataforminha quando lança, eles acabam dando muitos bônus pra atrair novos usuários, novos jogadores. E é exatamente essa hora perfeita pra entrar na casinha, entendeu? Na plataforma. Então, se você quer forrar, com certeza essa é a plataforminha certa pra você. Não perde tempo, então, e se cadastra logo. Eu vou deixar aqui pra te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, embaixo aqui no comentário fixado. Então corre lá já, ó, pá, se cadastra e começa a forrar. E depois que estiver forrando, vem aqui e me conta nos comentários abaixo, se deu certo, como é que tá sendo aí a tua experiência, tá? Depois pode me agradecer depois, tá bom? Então é isso, galerinha. Fico por aqui. Forte abraço e até mais. Tchau. Tchau.